Fala Garena, aqui o Pedro, mais um vídeo, aqui vocês vão ver, o meu ponto 20 anunciou os camelos, que não são camelos de verdade, os camelos tem duas desses negócios aqui, mas eu tenho um, mas eu acho que os pandas gostam mais, e também o meu ponto 20 os pandas gostam de bolo. Se vocês acreditarem, os pandas vocês já sabiam que eles gostavam de panduco, mas agora eles gostam de bolo, e eu vou provar que eu vou pegar um bolo aqui no meu inventário, pra vocês verem, deixa eu ver, aqui é o bolo, eu tô procurando aqui o bolo, e é vinho que eu passei do bolo, eu passei sim, passei, passei a mamãe? Não, eu vi o bolo, aqui, aqui tá o bolo, um 64 bolos e um, cada ovo de panda, vocês sabem, cada ovo de panda, me fala que vocês, cadê, 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 cadê o ovo de panda, cadê o ovo de panda, cadê o ovo de panda, aqui achei, olha aqui, Esse aqui é o panda, com outro panda, e outro panda, olha aqui, se eu cair aqui, e vou trocar de câmera, vai, olha aqui, olha aqui, falei que ele comeu o bambu, agora é a vez do resto comer bambu, Agora, eu vou pegar o bambu, não, bambu, não, o bambu, e agora eu vou fazer uma torção super alta, pra vocês verem o que é 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 a vitatório, o que é a vitatório. Qual é o que? saltatório, que é muito engraçado, saltatório, de trampolim? Não, as pessoas vão verem, tá, vamos ver o que é, vocês estão vendo o bambu, estão? estão vendo o bambu, e eu vou subir, isso aqui é muito alto, até o limite de altura, que eu colo no ponto 20 é 300, não sei lá, não lembro se é, vocês viram que eu fui engolido por uma nuvem, olha aqui, cheguei no limite de altura, olha ali, estão vendo, 350, é, agora, se eu voltar lá pra baixo, bem rapidão, e vamos ver mais isso aqui, não, quebra esse bolo, coloca aqui um bolo, se é baixo, coloca outro bolo, quebra esse bolo, quebra o outro, sabe, vocês já sabiam disso, mas se eu quebrar esse bambuzinho aqui, fininho, olha o que acontece, olha pra cima, chuva de bambus, chuva de bambu, 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 eu não imagino que era tanto bambu assim, ainda tá caindo bambu, você acha bambu, olha a bambuzada que deu aqui, a bambuzada, vai pegar tudo pra mim, eu vou comer tudo, os pães estão comendo, mas olha aqui, próxima coisa, mais engraçada ainda do que isso, ai, ai, corre aqui, grava, grava, grava aqui, grava, 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 tu falou pra eu sair? Não, não mandei pra eu sair, deixa eu arrumar aqui, calma,